Fica alguém mirado aí na porta que eu vou abrir a porta Eu tô na parte de trás, se ele vier pra trás ele vai morrer A porta de trás abriu Abri, abri Ele não tá deixando, ele tá atrás da porta A porta não abre Tem a janela do outro lado, vai pro outro lado então Ó, vou dar uma olhada aqui Ele tá bem atrás da porta, ele tá bem atrás da porta Consegue pegar ele não? Pera aí Consegui Ah, deitou Pode abrir A gente aí Derrubei e me derrubaram aqui em cima Em cima? Aham Ó, tô ouvindo o passo Passo tiro de fora e passo começo Tá na minha marcação verde ali Tá dando a volta Desceu, desceu, desceu Não tem munição Não tem munição Nossa, aqui, aqui, pra minha frente Ele tá por aí Ele tá na minha frente e entraram dentro da... Entraram dentro da... Entraram dentro do quarto Desenvolvou Desenvolvou? Não, só dei dano em um Ó, tô na portinha Apareceu o HS Tem dois, tem dois, tem dois Tem dois, tem dois Tem dois, tem dois Calma, calma 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 Vai Verfe Ajuda Um deles tá me travando aqui Ajuda aqui, morre pô! Ajuda aqui Vert, então Estou indo, estou indo Segura ele, eu vou morrer, eu vou morrer Eu estou ligado, eu já joguei A gente vai te ajudar, relaxa, relaxa, estamos chegando Chegou? Não, calma, relaxa Estou de boa, estou de boa Eu estou só o pó Não tem kit Não tem kit para rilar? Não Eu tenho coisa, eu tenho coisa Vou dropar um aqui no meu pé Joguei no chão aqui, pegue aqui Cadê o cara? Está na porta lá ainda? Vou dentro dessa salinha aqui Vou dar a volta de novo Segurei, vai, vai, vai Na mesma salinha? Vai lá, vai lá Vai lá que tu já está ligado no esquema Ó, tem mais espaço do lado de fora Foi Foi uma granada Vou pegar ele Deitiu Acertei, a gasp foi Foi, boa moleque Ficou 10 Em cima da montanha ali ó Não vi, não vi, não vi Ficou 10 Ficou 10 Ficou 10 Ficou 10 Uma, duas, três Morreu Tem mais tiro ali ó Dá extração, dá extração Mais tiro vindo aqui da extração Mais tiro vindo aqui da extração Vou botar um aqui E Vim Nossa, esse aqui está uma 7 Esse aqui está uma 7 Mano, tem mais tiro aí velho Fica ligado Do prédio aí. Do prédio, em cima do prédio. Em cima do prédio. Em cima? Lá na prédio, né? Eu vi, eu vi. Eu vi, eu vi. Se ele botar a cara, ele morre. Não vai, não vai, não vai botar a cara. Ele já marcou. Vai, vai, vai. Tem mais gente dando tiro aí na frente à direita. Mano, atrás desse casinho também tá tendo tiro. Ah, então. É, o cara lá de cima me pegou. Ali, ó. Aí tá embaixo. Primeiro andar. Primeiro andar na janela. Vai me matar. Maldito. Droga. Aqui, aqui, aqui. Pega daqui, pega daqui. Ele foi pro primeiro andar, eu acho. No espaço seguro que vale muito dinheiro. Ah, digo, valeu a dica. Não, não, não fiz. Não guardei. Morremos todos? Olha lá, viu? Ele desceu em tudo. Ele foi pro primeiro andar. Eu tava olhando lá pra cima e ele tava aqui embaixo, já. Não, não vem aqui tá, já entrei pra mal, gajo. Entrei, entrei arradão aqui, né. Fiz meta. Gostar de machadinho. Aí vai chamar de novo os caras lá. O Kami e o... E o Verso pra jogar mais uma. Aí depois eu chamo quem mais tiver aí. Beleza, gajo? Vendo a item e a gente perde pra cima. Se não é boa, talvez vai vender essa DNA. Que isso, jovem? Ai! Acabou a munição. Não! As vezes de janeiro tem. Vou ter que pensar num esquema aqui pro poder. Vai morrer pros bots? Aqui. De novo. Aqui. Aqui. É, aqui. Ok. não tem munição, não tem munição? agora é player eu acho agora eu acho que é player peguei arma mas não tem munição para ela uma bala só acho que era bot de novo o negócio aqui é a questão de costume mano movimentação do braço e tal eu estou ligado que eu posso mirar aqui na mão mas eu posso na hora de mirar mesmo a arma é mexer o telefone quem diria entramos de machadinho e extraímos mano solo que isso também estou aqui no lado beleza eu vou chamar o cara que eu estava jogando antes se eles ainda estiverem lá livre tá porque eu entrei sem querer aqui 5.800 foi uma boa grana né